Quem confia no Profitzinho brabo? No Profitzinho como? Estourado, esquece. Quem confia? Quem confia no Profitzinho brabo, digita 1. É o cupom Profit. É o cupom Profit, só o banner que tá errado. Vamos lá, rapaziada. Tô aqui no CSGO.net com 900 dólares. Você escutou bem? Você escutou bem? 900 dólares. Já baixei o volume do computador. E vamos lá. Quem quiser depositar no CSGO.net, utilize o cupom Profit, que é o cupom do mês de março, que você vai ganhar 40% de bônus no seu depósito. 40%. Depositou 100, recebe 140. Depositou 10, recebe 14. Depositou 1, 1,40. E além disso, cada dólar que você depositar é uma chance de participar do sorteio, do sorteio mensal de 15 mil reais em facas. Pra participar, é só usar o cupom Profit aqui no CSGO.net e entrar no sorteio. O link tá aí na descrição, né? Link de 15 mil reais em facas. Vamos lá, meus lindos. 6.400 bônus points. Vamos começar abrindo aqui 5 do Falenzinho. E se já vier a luva, eu já paro com a luva e acabou. É isso. Vou até dar um sub aqui pro Rodrigo, porque eu tenho certeza que vai vir, ó. Presentear com a inscrição. Não, não veio. Então vamos lá. Vamos continuar no Profitzinho aqui. Vou manter essas skins. Vou abrir mais 4 do Falenzão. E tomara que venha a luva. Ou a faca. Né? Se vier qualquer uma das duas... Uh... Quase que veio uma raul, irmão. Quase que veio uma raul, irmão. Tá bom, tá bom. Vendi. Agora eu vou fazer um contrato com as que sobraram. Ok? Contratinho com as que sobraram. Veio uma faquinha de 70 dólares. Eu vou pegar essa faca de 70 dólares e vou jogar pra uma faca de 370 dólares. Vai dar bom. Mano, agora eu fiquei com vontade dessa faca aqui, viu? Imagina se ela vem bem azul, mano. 7%. 7% é a braba, irmão. Quantas tentativas eu vou ter que fazer pra ganhar ela com 7%? Vamos ver. Uma tentativa deu merda. Duas tentativas. Deu merda também. Cada vez é 80 dólares. É 40 dólares que vai de beijo. Terceira tentativa deu merda. Quarta tentativa. Deu merda. Quinta tentativa nessa faquinha de 400 dólares. Deu merda também. Sexta, sexta, sexta. Sexta tentativa, vai. Mano, eu vou jogar logo 100 dólares aqui, velho. 17%. Não é possível. Eu estou oficialmente zicado. Quem aí do chat que está me zicando, irmão? Mais 100 dólares, foda-se. O que é isso? O que é isso, irmão? Calma aí. Caixinha de faca. Uma faquinha. Pra tirar a zica. Pra tirar a zica. Eu vou em alguma skin de mil dólares. Com o que vier aí. Qualquer coisa que vier aqui é mil dólares. Ursos knife stained. Chama na Alp Fade, irmão. Chama na Alp Fade, irmão. Caralho. Caralho, recuperamos tudo com um clique. Recuperamos tudo. Nossa. Eu podia ter ido em qualquer skin do site. Caralho, irmão. Recuperamos tudo com um apenas clique. Nossa, eu vou dar-lhe a win agora aqui. Dá-lhe a win na Fire Serpent. Dane-se. É. Não deu muito bom, não. Mano, vamos pegar essa Alp. Caralho. Ah, mano. Quer saber? Quem quer? Caralho, velho. Mas foi na última tentativa, irmão. Não, não vou, não. Não vou, não vou. Eu vou esperar essa Alp Fade entrar. Velho, vou mostrar pra vocês como é uma Alp Fade. Porque, às vezes, vocês não sabem como é uma Alp Fade, né? A Alp Fade é bem bonita, velho. É uma Alp bem da bonita mesmo. Com os adesivos nela, ela fica bem top. Eu acho que não vale a pena, né? Tá, eu vou manter a Alp Fade. Eu vou manter a Alp Fade e vou fazer mais, velho. Eu quero abrir umas caixinhas aqui no CS. Eu vou vender alguma skinzinha minha aqui pra abrir algumas caixinhas no CS, velho. Eu sei que eu só tô me fudendo no CS, na Valve, ultimamente. Mas eu vou vender essa Eagle de 500 reais que eu ganhei. Nossa, a encomenda dela é 300, meu amigo. Tá, tá, tá. 20 caixas Broken Fang. Dá! Na beta, mas dá. Vamos lá, guys. Vamos lá, guys. Primeira. Primeira. Deu merda. Segunda. Deu merda. Eu vou falar pra tu. O meu nome é Mano Saulo. Se não vier agora... De novo. Cupom Profit. Cupom Profit. É cupom Profit neles. É cupom Profit neles. Oh! Fala no cupom Profit. Glockzinho StatTrek Minimalware. 317 reais, velho. É só usar o cupom Profit. A Valve tá aceitando aqui também. A Valve tá aceitando aqui também, ó. Cupomzinho Profit. Ok. Ok, 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 ok. E a última? É a última. É a última. E todo mundo vai ver. A última todo mundo vai ver. A última todo mundo vai ver. A última todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver, né? Então, guys, ó. CSGO.net. Vocês perceberam, né? Que CSGO.net é uma chance de ganhar uma coisa muito top e alta, né? Vou provar isso pra vocês ganhando essa Fire Serpent de 2 mil dólares. Mentira, queira. Eu não vou de jeito nenhum deixar a UpFeed aqui quietinha, velho. A gente começou com 900. Saímos com 815. É só esperar alguém depositar essa UpFeed agora. e retirá-la com sucesso. Fechou? Então é isso, meus lindos. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Então, eu já tô bem. Um beijão do Saulo pra todos vocês.